Oi gente, 8131, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 6 que tem como tema Europa. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui, facilitar a nossa vida. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 37 e 38 da nossa apostila, tá bom galera? Então vamos lá. A gente começa o nosso capítulo 6 falando sobre algumas características gerais do continente europeu. Eu coloquei no nosso slide duas visões diferentes, dois pontos de vista diferentes do continente europeu. No mapa da esquerda vocês podem visualizar, é como se fosse uma visão aérea do globo, da Terra. A gente consegue perceber que a Europa não é um continente extenso, ela não ocupa uma porção do globo muito grande. Ao mesmo tempo, a gente pode destacar também que além de alguns territórios dependentes, a Europa possui cerca de 50 países, assim como a gente pode observar no mapa da direita. E o que que isso mostra pra gente? Que a Europa, ela vai ter muitos países de pequena extensão, certo? E isso fica bem claro no nosso mapa. Isso não quer dizer, gente, que o fato de ser pequena extensão, que esses países não são importantes. Muito pelo contrário. A gente destaca que no continente europeu nós temos diversos países que são potências mundiais, que exercem uma influência geopolítica mundial muito grande e a gente pode destacar vários deles, né? Alemanha, a gente tem também França, Portugal, Espanha, Inglaterra, os países baixos, né? Destacando ali a Holanda, nós temos Noruega, Suíça, Suécia, enfim, são diversos países, né? Que são pequenininhos em tamanho, mas gigantes em importância, em legado e por aí vai. Então, gente, pra gente conseguir abarcar a geografia de tantos países, né? Importantes e tão diversificados, esse vai ser o foco do nosso capítulo 6, certo? Além disso, né? Importante destacar, eu acho que nesse mapa não vai dar pra ver direito, né? E na Europa, a Rússia e a Turquia, elas não são países que possuem uma parte do território, tanto na Europa quanto na Ásia, certo? Então, aqui a gente consegue começar a nossa caminhada falando sobre os aspectos físicos, né? Do continente europeu e o primeiro é o clima. Assim como eu já mencionei, né? Da diversidade presente no continente europeu, essa diversidade também vai estar presente no clima. Nós vamos ter climas diversificados, climas variados na Europa. Primeiro que a gente vai destacar é o clima temperado continental. Inclusive, ele é o que está presente na maior parte do continente europeu. E como o próprio nome já diz pra gente, né? Clima temperado continental, ele vai estar na parte mais continental da Europa, na parte mais do interior. Então, ele vai estar presente na região central europeia, mas também no leste europeu. Esse clima, ele é caracterizado por invernos rigorosos, inclusive com a presença de neve, e os verões são quentes, com temperaturas elevadas. Quando a gente fala da precipitação, a gente percebe que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. A Europa também tem a presença do clima mediterrâneo, ocorrendo na porção sul da Europa. O clima mediterrâneo, ele é caracterizado por um verão seco, ou seja, com a ausência de chuvas e temperaturas elevadas. Além disso, a estação chuvosa é o inverno. Nós também temos na Europa o clima frio, né? O clima frio de montanha. Então, o nome já dá dica pra gente também, né? Vai ocorrer nas regiões montanhosas, como, por exemplo, os Alpes europeus, né? E no inverno, as neves são constantes nesse tipo climático. Nós vamos ter também a presença do clima subpolar no extremo norte do continente. E se o clima é subpolar, a característica vai ser o quê? Inverno longo, frio, com temperaturas muito baixas. A gente vai pontuar uma média de menos 20 graus Celsius. E, consequentemente, né? A presença de muita neve. Por fim, mas não menos importante, a gente destaca, né? O clima temperado oceano, oceânico, ocorrendo no litoral ocidental. Esse clima temperado oceânico, as temperaturas são a menos, né? Nem muito quente, nem com temperaturas muito baixas. E é um clima chuvoso, né? Exatamente por causa dessa proximidade com o oceano. Além disso, furacões costumam atingir a Europa. Como você já sabe, vegetação é principalmente um reflexo do clima, né? Somado aí às condições do solo. E quais vão ser os destaques no continente europeu? A gente vai ver, né? Que tem a presença da tundra. A tundra vai ser presente no extremo norte, onde o clima é bastante frio. Ou seja, a tundra, ela é uma vegetação adaptada a essas características climáticas extremas, né? As temperaturas muito baixas. A Europa também tem a presença de coníferas, né? Que também são conhecidas como a floresta boreal. Inclusive, é a vegetação predominante ao sul das áreas de tundra, né? Conforme a gente vai saindo desse clima muito frio, vai indo para uma área mais temperada, a gente tem a presença das coníferas, certo? Aí, a gente também tem a presença da floresta temperada, né? Que predominava em quase toda a Europa. A floresta temperada é a vegetação, né? Na verdade, era a vegetação mais presente, né? Predominante no continente europeu, só que ela foi extremamente desmatada, né? A Europa é conhecida como o Velho Mundo, tem um processo de urbanização e de industrialização extremamente avançado e, como consequência disso, né? Teve esse desmatamento. Inclusive, a floresta temperada agora só é encontrada em regiões montanhosas. A gente também destaca a presença das estepes, que são vegetações adaptadas em áreas mais secas. Então, elas vão predominar nessas áreas, localizadas ao leste do continente. E, por fim, a vegetação mediterrânea, né? A vegetação mediterrânea, ela se caracteriza por possuir plantas xerófilas e vai predominar na porção sul, tá? Além disso, eu dei o exemplo do desmatamento da floresta temperada, mas muitas dessas vegetações estão em pontos muito escassos do continente por conta dessa ocupação humana intensa que ocorre no continente europeu. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. Então, gente, para casa, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 19, questões de 1 a 7, e nossa atividade evolutiva número 1, referente ao conteúdo do capítulo 6, vocês devem responder. O que aconteceu com a vegetação na Europa? A resposta, gente, deve ter no mínimo 15 linhas. Então, caprichem e atenção aos parâmetros pedidos, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.